Parabéns secretário de saúde, Rodrigo, pela sua incompetência de gestão. Cadê você? Eu não acredito que você está em Angra, né? Você não mora em Angra, na verdade, né? O que que se acontece, gente? Hoje a prefeitura está fazendo um mutirão de exames de catarata. Vários idosos estão, desde seis da manhã, na tenda. Não atenda, você pode ter sua peneira, que está chovendo mais dentro do que fora. Em frente ao HMJ, sentados, aguardando sua vez. Na chuva e no frio. Desde seis da manhã, já são dez da manhã e nada isso foi feito. Estão todos lá sentados, na chuva, aguardando sua vez. E cadê os fiscais do povo? Cadê essas pessoas pra ver? Eu não acredito um secretário de saúde incompetente desse fazer isso com os idosos que se dedicam à sua vida toda trabalhando e hoje precisam do auxílio de saúde e essa é a saúde que ele apresenta pra gente. Depois que fazer cronograma de tabela de cirurgia de catarata, que fez tantas mil cirurgias. Nessas condições, aprendam a trabalhar e vão cuidar das pessoas que me necessitam. Não vem fazer maquiagem aqui não. Pode ir lá agora e vai verificar que está acontecendo isso.